A gente quer valer o nosso amor A gente quer valer o nosso suor A gente quer valer o nosso amor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer soar mais de prazer A gente quer é ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade A gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a bunda exposta na janela Pra passar a mão nela A gente quer viver pleno direito A gente quer é ter todo o respeito A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma nação A gente quer viver A gente quer valer o nosso amor A gente quer valer o nosso suor A gente quer valer o nosso amor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer soar mais de prazer A gente quer é ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade A gente quer ir por causa de prazer A gente quer quer A gente quer que não tem cara de panaca A gente quer carinho e atenção A gente quer A gente quer viver pleno direito A gente quer ter todo o respeito A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma nação A gente quer viver A gente quer viver A gente quer viver tudo A gente quer viver E a vida A vida que é pegar lá na mão Ela é a batida de coração Ela é uma doce ilusão E a vida Ela é maravilha Ou é sofrimento Ela é alivial Ou lamento O que é o que é meu irmão A quem falei que a vida da gente amada É uma luta um tempo que nem a um segundo A quem diga que é um divino mistério profundo É o sopro do criador Numa atitude refleta de amor Você diz que é a luta e prazer Ele diz que é me deviver Ela diz que melhor é morrer Pois a manda não é ir e o bebê é sofrer Eu sempre confio Na moça e na moça eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como der e puder e vier Sempre desejada Uma destreja errada Que a ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta roda E a cabeça agita Eu fico com a coisa Da resposta das alianças É a vida É a vida É a vida Que a vida E não terá vergonha De ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que a vida De a ser Bem melhor De será Mas isso não impede Que eu Repito É bonita É bonita E é bonita, diga aí em casa Que não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus do céu, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede e eu repito que É bonita, é bonita e é bonita E é bonita, é bonita